Olá, ouvintes da Unifal-MG, em podcast. Eu sou Roberto Conde Santos, médico ginecologista e professor da Faculdade de Medicina da Unifal-MG. Vamos falar da campanha Outubo Rosa, onde ressaltamos a enorme importância dos cuidados com a saúde da mulher. Essa campanha de Outubo Rosa é para chamar atenção aos cuidados de prevenção, principalmente agnóstico precoce, do câncer de mama. Atualmente, no Brasil, há 66.280 casos novos de câncer de mama por ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer, dados do ano passado, 2020, sendo o câncer mais incidente entre as mulheres, havendo uma taxa de mortalidade de 18 mil casos anuais. Portanto, um número bastante elevado e assustador, como a preocupação epidemiológica e gerando políticas de prevenção, rastreamento e detecção precoce com tratamentos diversos, que certamente irão preservar nossas mulheres. Digo mulheres, por ser uma doença rara entre os homens, mas também digna de ser considerada. Chama atenção para toda a sociedade, quer seja profissional ou leiga, a se engajar em procurar os recursos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde ou privados, a realizarem os meios de rastreamento de acordo com cada faixa etária. A redução do risco de desenvolver um câncer de mama, segundo o Instituto Nacional de Câncer, reduz em até o 28% a partir da adoção de alguns hábitos, entre eles estão não ingerir bebidas alcoólicas, praticar atividade física, alimentar-se de forma saudável, não fumar, ter o peso corporal adequado e evitar o uso de hormônio sintético em altas doses. Já o diagnóstico precoce possibilita que as chances de cura sejam muito maiores, chegando a 95%. Infelizmente, quanto mais avançado for o estágio de detecção do câncer de mama, faz com que as chances de tratamento cada vez sejam menores. Além das atitudes de redução do risco já citadas, é importante que as mulheres realizem um autoexame a pelo menos a cada 30 dias, observando qualquer alteração no formato, consistência ou extravasamento de líquido através dos mamilos. Deve ser rotina também a procura de profissionais de saúde especializados para a realização anual de exames clínicos das mamas, a procura de anormalidades não percebidas pelo autoexame. As sociedades médicas recomendam exames anuais de mamografia a partir dos 40 anos de idade. No rastreamento de lesões mínimas, não percebíveis no autoexame ou exame clínico, o que contribui muito no diagnóstico precoce e preservação de vidas. Mamografia, ressalto, é um método de escolha adotado pela Organização Mundial de Saúde para o rastreamento do câncer de mama. Mulheres com idade abaixo dos 40 anos, apenas exame clínico e, eventualmente, exames de ultrassonografia, caso haja alguma anormalidade. Mulheres que apresentem mamas densas à mamografia podem, a critério médico, também realizarem exames complementares de ultrassonografia. Apenas 10% dos casos de câncer de mama tem algum componente hereditário ou familiar. Ou seja, na grande maioria, em torno de 90%, serão casos novos, independente do histórico familiar. Portanto, atenção na realização de exames, independente de haver casos ou não na sua família. O Brasil realizou, em 2020, 2.575.000 mamografias, dentre essas, 350.000 no estado de Minas Gerais. Ao longo do Brasil, nós temos em torno de 4.800 mamógrafos e temos o enorme privilégio de termos, no município de Alfenas, seis mamógrafos disponíveis aos nossos pacientes, o que nos possibilita a capacidade aumentada de rastreamento e detecção precoce do câncer de mama. Portanto, vamos abraçar essa causa. Campanha Outubro Rosa, procure um posto de saúde de seu bairro ou unidade de saúde convenhada para atualização de seus exames. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto